Bom dia, você já acordou? Tá fazendo o que? Conta pra mim, vai. Hoje é um dia pra você sorrir. Mais uma semana se inicia. Olha, Deus tem falado com você, tem cuidado da sua vida e com certeza você não tem motivos para ficar triste porque você sabe que o seu pai está cuidando de ti em todo o tempo. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Fátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito. No dia do Senhor, eu ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia. O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Ela Odisseia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, o semelhante ao filho do homem vestido até os pés de uma veste comprida, e singido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas vão lhe acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete cachissais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete cachissais que viste são as sete igrejas. João, preso na ilha de Pátimos, ele vai receber mensagens do céu. João, a Bíblia vai dizer que era um dos discípulos que Jesus mais amava. Apenas João, de todos os discípulos, segundo alguns historiadores, morreu de causa natural. Os demais foram decapitados, crucificados, mas João teve esse privilégio. Porém, eu me faço uma pergunta, por que com tantos lugares para ir, para receber as revelações de Deus, João precisou estar preso em uma ilha para ter a glória de Deus manifestada em sua vida? É uma pergunta que você que lê a Bíblia talvez nunca tenha feito. Mas a Bíblia diz que João foi preso com outros escravos, e na ilha de Pátimos, onde ele carregava pedra, cavava buracos o dia inteiro, comia mal, é onde Deus se mostrou para ele. A palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você já parou para pensar, se a dificuldade que você está vivendo agora não é Deus te dizendo, olha, eu quero te mostrar algo, olha, eu tenho algo grande para te revelar. Porém, quero saber se você suporta a provação. O dia mal, o dia mal chega para todos, para bons, para maus, para rico, para pobre. A gente não sabe o que se dá amanhã. A única coisa que sabemos é, estar com Cristo é precioso. Passarmos uma luta sozinhos, sem a certeza de quem servimos, é complicado. Mas quando estamos com Jesus, tudo se torna mais fácil. Porque a mão dele nos sustenta. A mão dele nos coloca de pé em qualquer situação. João vai descrever a aparência daquela pessoa, ou daquele ser que ele vê. E ele diz assim, olha, que ele se virou para ver quem é que estava falando com ele. Deus está querendo te mostrar quem ele realmente é. Ele está esperando você virar e perguntar quem está aí. João teve essa iniciativa. E quando ele virou, ele viu sete cachiçais de ouro. A glória de Deus manifestada ali. O próprio João. No meio dos sete cachiçais, ele viu um semelhante ao filho do homem. Tinha uma roupa comprida, singido pelo peito com um cinto de ouro. Jesus estava glorificado. E ele dizia para João, João, não tenha medo. As coisas que eu te mostro, são as coisas que estão por vir. João vai dizer que os cabelos dele eram brancos como a lã. Se Jesus é o ser, o Deus, mais inteligente que já existiu. Ele criou todos e tudo. Ele conhece todas as coisas. O cabelo dele era branco como a lã. E os olhos como chama de fogo. O olhar de Deus penetra tudo. O olhar de Deus alcança tudo e todos. Os pés do Senhor. Era como o latão reluzente. Imagina só. Se você visse Deus hoje, nessa descrição que João fala, O que você sentiria? A Bíblia ainda vai falar que a voz dele era comum de muitas águas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto você escuta a palavra do dia de hoje. E tente imaginar o ser que João viu. O nosso Jesus glorificado. Ele tinha na sua destra, na sua mão direita, sete estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de dois fios. Representa a sua palavra. Seu rosto era como o sol que resplandece ao meio-dia. Ele é o sol da justiça. Ele tem todo o poder. João diz que quando o viu, ele caiu no chão. Ele não aguentou a glória. Que estava sendo liberada sobre ele. Mas assim como Jesus se revelou para João. Ele se revela para nós essa manhã. E ele diz pra mim e pra você. Não tenha medo. Eu sou o alfa. E eu sou o ômega. Sou eu que falo contigo. Eu fui morto, mas revivi. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Imagina. Que alguém que tem a chave da morte e do inferno. Consegue controlar todo o planeta. O problema que você está vivendo hoje para ele não é nada. A situação que você está tendo dificuldade para Deus não é nada. Seu Deus é a sua força. Ele é a tua fortaleza. Ele diz assim, olha, tem muitas coisas que já vão acontecer. E tem muitas que ainda estão por vir. E eu quero te dizer essa manhã. Segure-se em Deus. Põe a tua fé inteiramente em Deus. Muitos perderão suas vidas, mas muitos vão ganhá-la. Você pode perguntar como o bispa se colocando no altar de Deus. Renovando suas alianças com Deus, promessas serão renovadas. Você não precisa ter medo do que está acontecendo se Deus é a sua força. Se Ele tem olhos como chamas de fogo, pés reluzentes como latão, o rosto dEle é mais forte que o sol. Nas mãos dEle Ele segura as estrelas. Ele domina. Apenas creia. Deus. Ele é o ser mais poderoso do universo. De tudo. E se Ele é mais poderoso do que tudo, nós não devemos nos apavorar com o pavor repentino, com as pestes e as pragas, porque sabemos que apenas uma palavra do nosso Deus, tudo cairá por terra. Mas Ele também disse, Eis que eu levanto profetas e profetizas na terra. Então, nessa manhã, aonde você estiver me ouvindo, aonde esse áudio te alcançar, levanta as tuas duas mãos aos céus comigo e vamos declarar. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, nós repreendemos todos os males lançados sobre a terra. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todos os poderes das trevas, todos os principados e potestades, sejam agora anulados, repreendidos, aniquilados, em nome de Jesus. Deus quer que você saiba, profeta dessa geração, profetiza que o poder e a autoridade estão nas tuas mãos. Ele disse, Eu vos dou poder para pisarem serpentes e escorpiões. Vocês expulsarão demônios em meu nome e curarão os doentes. E se beberem algo mortífero, não vos causará dano. O Senhor tem o controle de tudo. E a palavra que sai da tua boca, homem e mulher, tem poder. Usa a autoridade que está nas tuas mãos, na tua casa. Santifica tua casa. Arruma tua casa. Porque Jesus está te convidando para o tempo do cumprimento de todas as profecias bíblicas. O Senhor te capacita. E você precisa usar as ferramentas que Ele te deu com ousadia e autoridade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E agora nós temos uma novidade. Você pode acompanhar a leitura de salmos em vídeo no meu canal do YouTube. É só você se inscrever, ativar o sininho, ligar as notificações. Todos os dias você terá um salmo lendo comigo para ajudar você a ler a Bíblia. Um abraço.